A santa paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por misericórdia de Deus, seu ancião, irmão Isaías Francisco Morato, da comunidade cristã no Brasil. Estou aqui no jardim da minha casa, onde moro, e hoje eu quero fazer um agradecimento a todos os irmãos que participaram em corpo presente, lá no culto de ontem da abertura da troca de placa da Igreja Atalaia da Assembleia de Deus para a comunidade cristã no Brasil. Na cidade Tiradentes, em São Paulo, e todos os irmãos que estiveram conosco online, vi que bastante irmãos participaram e viram o culto. Glória a Deus! Irmandade fervorosa, Deus muito nos abençoou. Quero pedir perdão aos irmãos que no finalzinho da palavra, o meu celular, meu aparelho descarregou e nós não conseguimos concluir com os irmãos que estavam ali online. Mas em corpo presente, ficamos até o final com a glória de Deus. Lembrando que no parágrafo 7 do Estatuto da Comunidade Cristã no Brasil diz que é sem remuneração, o trabalho é voluntário, O trabalho é só por amor, pelas almas, cumprindo aquela parte que o Senhor falou. Deixei às 99 para ir atrás de uma ovelha perdida. Esse é o maior valor, cuidar daqueles que foram abandonados pelo caminho como filho pródigo. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e fica por dentro de tudo o que acontece neste canal. Deus abençoe. Vou mostrar para você desde quando nós fomos chamados para estar trabalhando nesta igreja, que era a Igreja Assembleia Atalaia e virou a nossa igreja da Comunidade Cristã no Brasil. Pediu uma ajuda e muitos irmãos ajudaram para nós podermos fazer esta reforma e o Senhor abençoou este culto. Vou mostrar a reforma colocando a mão na massa e mostrar para os irmãos como era antes e como ficou depois. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem? Ficamos de vir para cá no dia 24 do 12, mas viemos hoje mesmo dia 23. Deus preparou, pedi aí uma ajuda para os irmãos, os irmãos ajudaram nós. agora são 11 horas e 15 minutos, 11 horas e 15 minutos. Batemos de Francisco Morato aqui na cidade de Tiradentes, na igrejinha onde falei que eram os irmãos de outra denominação, que agora será parte da comunidade cristã no Brasil. Estamos aqui com os servos de Deus, Deus preparou hoje eu, nosso irmão operador de jovem, irmão Josiel, da central de Morato, e junto comigo aí para a gente pintar aqui. Aqui está o nosso querido irmão Alessandro e nosso irmão Alexandre. Alessandro e Alexandre. Então até a dupla perfeita. Não é dupla sertaneja não, tá irmão? Glória a Deus. Então esses irmãos aqui, vai começar a trabalhar na obra da comunidade cristã no Brasil. Viemos para cá hoje para trabalhar, estou com roupa de trabalho, vamos pintar. Está aqui a tinta que Deus preparou. A tinta, está vendo a tinta que Deus preparou? Aqui está, as coisas que nós vamos, como eu falei para os irmãos. Está tudo aqui no jeitinho, vamos pintar. Tá bom, amados? Glória a Deus. Vamos trabalhar, servir o Senhor com alegria. Saudar a irmã aqui. Posso saudar a irmã? Paz, Deus. Tudo bem? Bem. A esposa do servo de Deus aqui. Glória a Deus. Deus abençoe, amados. A paz de Deus. Meus queridos irmãos, paz de Deus. Já estamos, agora é uma hora da manhã. Estamos aqui na igreja da Zona Leste. Já está quase concluindo. Glória a Deus por isso. Tudo aqui, está vendo? Pintamos aqui da cor da nossa igreja, metade. E estamos ali terminando, finalizando, servindo de Deus. Depois nós vamos arrumar a lá entrada. Vamos colocar ali na frente, em nome do Senhor Jesus. Aqui na tribuna, já tiramos aquele nome que estava aqui. Já vai colocar o nome do Senhor Jesus. E glória a Deus. Daqui a pouco tem a abertura. Se Deus quiser, começando em janeiro ainda, já começa a abertura dessa casa de oração. Deus abençoe. Boas festas a todos os irmãos. Você, sua família. Que o Senhor possa abençoar e prosperar. Que esse ano de 2022, entra com benção na minha e na tua vida. Na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salam, irmão José. Não, irmão José, operador de obra. Aqui o nosso querido irmão Alessandro. A linda obra, linda. Glória a Deus. E lá, meu querido e amado irmão Alexandre, pegando a obra aí também. O profeta. Eita. Deus abençoe. A santa paz de Deus, meus irmãos. Neste momento, é dez para as duas da manhã. Estamos aqui dentro da casa de oração da Comunidade Cristã no Brasil. A Irmandade nos ajudou, pediu ajuda aos irmãos, nos ajudaram. Deus preparou, compramos o que estava faltando, o que precisava. Trouxemos aqui, saímos da nossa casa de Francisco Morato, eu e o cooperador de jovem, irmão Josiel. Saímos, eram as sete, meia, oito horas da noite. Chegamos aqui onze horas da noite. Estamos, agora demos o acabamento. Pintamos aqui, a cor da nossa igreja. De um lado, do outro. Glória a Deus. Lá atrás, amanhã, nosso amado irmão Alessandro, que atende a obra nesta igreja, que era antigo pastor, que cuidava da Irmandade aqui, vai fazer um término lá, vai pintar o restante que faltou, porque nós precisamos ir embora, descansar também. Então, e vai colocar o letreiro, em nome do Senhor Jesus. Aquela tribuna que está ali também, vai ser colocada em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá agora para os servos de Deus, dar uma palavra, falar o que que eles acharam, e nós conversar com eles, e iniciar a obra da comunidade cristã no Brasil, aqui na cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Era uma igreja evangélica, não tinha placa, não tinha denominação, os irmãos cantavam, louvavam, etc. E agora, vendo o servo de Deus, vendo o nosso trabalho, da comunidade cristã no Brasil, sentiu a alegria da parte de Deus estar junto conosco. Então, o servo de Deus, o irmão Alexandre, vai, o irmão Alessandro, vai saudar os irmãos aqui, e vai falar com trabalho, ó, a mão, trabalho árduo, mas a obra está quase concluída para nós fazer a abertura dessa casa de oração. Vamos lá, irmão Alessandro, salve o povo de Deus aí, com a paz de Deus. Paz de Deus, toda Irmandade, estamos contentes, estamos felizes, a comunidade cristã está vindo aqui para a zona leste, a cidade de Tiradentes, aqui com o nosso irmão Isaías, nosso cooperador de jovens, vem nos ajudar, vamos largar o tudo lá, e foi assim explorar, para estar aqui, nós temos certeza, irmão, que a glória do Senhor vai ser manifestada sobre este lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Servo de Deus foi 20 anos da Congregação Cristã no Brasil e abriu esta porta, esta casa de oração, está vendo, essa igreja, para trabalhar no Evangelho buscando as almas. Mas o desejo grande de estar junto novamente com o trabalho, né, e vir o nosso trabalho que é semelhante, aí alguns falam, é cópia, é imitação. Será que, se nós não trabalhássemos semelhante à congregação, esses irmãos estariam junto de nós? Não. Mas, por que então que eles não foram para a Congregação Cristã no Brasil, que 20 anos foi de lá? Será que, se ele voltar para lá, a Congregação Cristã no Brasil registra essa igreja, que os irmãos estão vendo aqui, como oficializada da Congregação Cristã no Brasil? Claramente que não, né? E fará então todos que foram batizados por ele. Os membros aqui foram batizados pelo irmão? Os membros aqui foram batizados por ele, sendo pastor dessa igreja. Então, na Congregação teria que todos rebatizar novamente. Mas o irmão batizou em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Então é batizou em nome do Senhor Jesus. Foi nas águas? Nas águas. Em imersão? Em imersão. Em nome do Pai, do Filho, do Filho de São? E do Espírito Santo. Então está batizado de acordo com a palavra, nós aceitamos como membro e irmandade da nossa igreja. Tá bom? Nós no médio esforço, saímos de Morato, viemos correndo para cá, para estar na cidade de Tiradentes, lutando com a mão na obra. Está aqui o irmão Alexandre também. A Deus a todos os meus queridos amados irmãos. Amém. O irmão Alexandre foi quanto tempo na congregação, irmão Alexandre? Eu fiquei, foi oito anos. Oito anos na congregação e depois saiu de lá. Começou a frequentar aqui esta casa de oração que não tinha nome e trabalhando na obra de Deus ao lado do irmão Alexandre. Está contente, irmão Alexandre, que a comunidade chegou aí? Contente de alma, né? Porque para nós, assim, para mim que está, eu fraquinho na fé, o servo de Deus me procurou, me comunicou, ligou para mim, corre para cá, porque tem uma obra aqui muito linda, essa obra é guiada por Deus. Eu falei, amém. Eu senti alegria, senti comunhão, vim aqui ajudar a irmandade. Estou contente de alma, estou alegre de alma, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está aí o servo de Deus. E agora o nosso cooperador de jovens e menores, nosso querido irmão José, o que já foi da congregação? 44 anos, 44 anos, veio junto conosco, nos dá muita ajuda na obra de Deus na comunidade cristã no Brasil, da Central de Francisco Morato, cooperador de jovens e menores, e veio contemplar essa obra de perto, né irmão? Chamei o servo de Deus, não me di o esforço, vinham os outros companheiros, mas por causa de um compromisso o outro não conseguiram, mas estão aí ajudando em oração, estão na comunhão, os irmãos que nos ajudaram para estar aqui hoje, foi intermédio de você, do seu trabalho, a sua ajuda, e nós estamos aqui servente da casa do Pai. Pode saudar o povo, irmão José Alvo. Meus irmãos, a paz de Deus, estou muito feliz, os irmãos não têm noção do amor, de servo de Deus que estão aqui, como esses dois trabalham com amor, com afinco, irmãos. Então, temos tudo para dar glória a Deus, e mais uma vez, irmão, dizer que verdadeiramente o Senhor está nos mostrando que o Senhor está conosco na comunidade cristã no Brasil. Deus abençoe a Deus. E para começar uma obra é fácil, né irmão? Sim. Só chamar a gente, inicie o trabalho, chama o povo, e vamos começar a resgatar a alma, né irmão? Sim, dá para fazer em muitas casas, dá para fazer na tua sala, que muitas obras no passado a gente ficou começando nas salas, irmão. Eu tenho testemunha veraz disso, que foi muitas, e você tendo esse desejo de servir a Deus, o Senhor te abençoará e que irá um caminho na sua vida. Glória a Deus. E aqui, irmão Alessandro, vou falar publicamente, o dinheiro que entrar aqui de coleta nessa igreja não precisa mandar lá para a sede, nada disso. Vai ter um livro de coleta, tá bom? O irmão vai assinar, levar para a administração o quanto fruto que entrou aqui, para nós fazer a reforma na igreja, amanhã faz a frente bonita, faz uma casa de oração, compra um terreno, tá entendendo, irmão? Atende a obra da piedade, não deixa o povo passar fome, vamos esquecer de fazer prédio de um milhão de dólares e deixar o povo com fome. Não, o povo precisa comer, o dinheiro vem do povo, o dinheiro vai para o povo, atender o povo, atender a obra de Deus. Quer uma coisa melhor do que isso aqui, irmão? Olha, precisa uma igreja de um milhão de reais, um milhão de reais, e o povo passando fome? Não precisa. A palavra que prega em uma igreja de um milhão de reais é a palavra que prega aqui nessa igreja que o Senhor preparou. Aí a irmandade crescendo, atendida, a obra florescendo, aí nós começamos a comprar um terreno, constrói uma igreja. Eu sempre falo, irmão, que se nós tiver cem mil reais em caixa, cem mil reais em caixa, cinquenta mil vamos atender a irmandade, cinquenta mil vamos construir as nossas igrejas. Tá bom? Então o dinheiro que entrar aqui vai ter um livro de coleta, o dinheiro que entrar aqui que é da irmandade, fica mais pra cá um pouco, Mão José, pra aparecer o irmão também, isso. O que entrar aqui vai ficar pra igreja daqui, o irmão só vai apresentar o livro diante da administração do que entra e do que sai, só pra construir, pra pintar, pra colocar a placa na frente, pra atender a necessidade, vai estar tudo marcado o que entra e o que sai no livro. Nós não queremos dinheiro da sua igreja que mande pra nós lá, tá bom? Aqui é pra cuidar da irmandade da cidade de Tiradentes. Todos estão de acordo? Deus seja louvado! Amém! Glória a Deus! Mostrar aqui o final da igreja e finalizar. Deus que abençoa os irmãos! Amados irmãos, a paz de Deus! Caros irmãos! Glória a Deus! Estamos chegando na cidade de Francisco Morato agora. Graças a Deus depois dessa missão, tem ido lá pintar da igreja, cidade de Tiradentes. Eu e meu querido irmão José, é o cooperador de jovens menores. Meu Deus! Agora é 4 horas e 11 minutos. 4 horas da manhã nós chegando na cidade de Francisco Morato. Deus abençoe os irmãos que nos ajudaram nessa missão. Deus abençoe os irmãos que oraram por nós e eles ficaram muito felizes lá. Nós também saímos muito felizes, né irmão? Amém! Glória a Deus! Deus abençoe a todos! a paz de Deus amado! A paz de Deus, meus irmãos! Deus abençoe! a paz é! Amém. 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 Vamos seguir a orquestra, seguir orquestra. Amém. 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 Amém.